oi vem comigo fazer esse cordão com pingente mandala então nós vamos fazer uma um pingente para esse colar um colar né e vamos usar duas cores como eu trabalhei aqui com duas cores a gente vai ter esse miolinho aqui que eu já deixei aqui separado essa conta maiorzinho deixei ela separada aqui no canto mas temos também os miolos menores né a florzinha de dentro a florzinha de dentro a gente vai trabalhar com seis flores que serão essas seis continhas aqui tá de dentro vou chamar de miolo também essas seis contas aqui serão intermediárias que são essas mais clarinhas que elas serão entrelaçadas e as de fora a gente chama de pétala da flor essas pétalas já coloquei aqui aqui fora e serão 12 contas sementes de açaí então a gente vai trabalhar com seis seis doze tá e esse miolinho que tá aqui que vai entrar por último depois que ele estiver pronto também vamos trabalhar com o fecho mosquetão dois elos para poder colocar no fecho eu vou até pegar um fecho um elo maior que é isso aqui tá pequeno para na hora de cortar o fecho e o terminal de amassar isso com essa composição é pra gente colocar nesse fio aqui que será o cordão é um fio um corino fino tá a cola para a gente colocar e poder aderir melhor né e o fio que é o fio que a gente chama de linha da linha seta que eu comprei né esse aqui ele é feito de foliéster é um fio encerado tá é o número dessa cor aqui é cor 11 bom use sempre um alfinete para prender o trabalho aqui a gente vai pegar o fio e vai colocar o miolinho é a conta de que vai ficar na flor de dentro coloca a cor a conta que vai ficar na cor de dentro tá depois a gente vai colocar a intermediária uma dessas daqui e será sempre entrelaçada o intermediário será sempre laçada e vamos colocar duas pétalas as pétalas serão sempre essa daqui já peguei duas dela né agora vamos colocar ela aqui ó e ela essa daqui vai ficar do lado lá de fora do trabalho é uma borda será na borda essa será entrelaçada sempre intermediária sempre será entrelaçado agora que a gente fez a voltinha vamos pegar uma outra conta intermediária e entrelaçar o que essa daqui vamos pegar ela e entrelaçar e aqui você tá entrelaçando ó entrelaça e preste atenção para sempre ficar com a ponta bem semelhante o tamanho tá pronto acabou de fazer o primeiro entrelaço vamos ver tá certinho né você acabou de fazer o primeiro entrelaço agora a gente vai continuar e vamos por a conta miolo numa ponta e duas ponta intermediárias na outra ponta tá então uma conta miolo numa ponta opa opa fugiu né conta miolo numa ponta e desse lado de cá a gente vai colocar duas quantas pétalas tá que são essas daqui deixa sempre separadinho para você trabalhar também atenção duas quantas pétalas e agora vamos entrelaçar a intermediária que você já sabe que é essa daqui vamos afinar bem aqui e agora a gente entra ao contrário aqui ó faz assim para afinar bem ó e agora você vai entrar aqui e vai sair do outro lado tá vendo e sem entrelaçamento ó puxa e pronto repita sempre colocando tá é uma uma ponta e duas na outra entrelaçando na terceira E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Você vai pegar essa perna aqui, tá? Essa perna aqui, e vai colocar ela aqui, ó. Repita assim, né? No fechamento, você vai entrelaçar a conta miolo na primeira conta do entrelaçamento, que é essa daqui, conta miolo, na primeira conta do entrelaçamento. Vamos lá, já entrelacei. E, antes, você bota duas contas pétalas, né? Lógico, né? Como já coloquei. Agora, vamos puxar, ó. E, quando você puxar, que entrelaçou, né? Você vai dar um nó. Você vai puxar pra cá. E vai fechar o trabalho. Se você puxar muito, ele vai ficar assim, ó. Pode até servir pra um outro tipo de trabalho, tá? Mas ele vai ficar, assim, muito puxado. Não puxa muita força, não. Dá um nozinho. E solta ele um pouco, senão ele vai ficar muito enrugado. Ele tem que ficar bem aberto. Dá um nozinho mais forte. E escolha esse nó pra ele ficar mais pra baixo, tá? Na parte de baixo do trabalho. Pronto. Vamos cortar. Colocar bem direitinho aqui, ó, protegido. Vamos queimar aqui. Agora que você terminou de fazer, vamos para a segunda parte. Porque você está assistindo o vídeo, curtiu e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Obrigada pela sua inscrição. Continuando o vídeo. Você pode, na segunda parte, né? Agora, você vai fazer o colar. Se você não tiver agulha, não precisa ser agulha desse tamanho, não. Mas uma agulha ajuda mais pra passar aqui por dentro. O que você vai fazer? Você vai pegar essa parte que você deu um nó, deixa pra baixo. Então, você vai pegar essa parte aqui, ó. Oposta a ela, né? Oposta que você usou. E vai passar a ponta da agulha. Ou a ponta da linha, tá? Vai passar e puxar. Agulha, você pode fazer empurrando assim, né? Eu achei que fica mais rápido eu fazendo com a agulha. Você vai passar aqui no lado contrário, né? Onde está o nó, tá aqui embaixo. E agora, a gente vai pra parte dos acabamentos. O que são acabamentos? São elos, fechos, terminais. Isso aí você pode assistir um vídeo que eu fiz sobre o que são acabamentos. E esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card pra você. São, esses daqui são tipos de acabamento que a gente tem. Então, aqui, ele já entra aqui e a gente precisa de usar o alicate. O alicate, ele é muito útil e indispensável. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Prender assim. Passei a cola. Olha aqui. Tá vendo? Tá aqui, ó. E agora, vamos fechar. Deixa eu pegar com essa mão aqui. Ó. Agora, a gente vai fechar. Vou pegar essa aqui, que o outro tá muito bruto. Vou trocar. Esse aqui também dá pra fazer. Pronto. Bom, bonitinho. Agora, vamos fazer outra ponta, bem bonitinha. A outra ponta, bem bonitinha. Vamos pegar aqui, o terminal. Tem que ter um jeitinho, porque... Ela fica, às vezes, fica ruim de fechar. Porque esse terminal é bem pequenininho. Eu usei o ouro, velho. Eu fecho uma perninha com esse daqui, ó. Opa. Não deixei ele soltado aqui, não. Prende aqui no seu dedo. O alicate. E aqui, agora, a gente vai colocar o elo. Usando sempre os dois alicates. Aqui. E esse aqui, que vai entrar o elo. Ó. Bem fechadinho. Esse fecho. Esse aqui é um fecho na cor ouro, velho. E a cor da mão fica assim. Agora, quer colocar miolo? Se quiser colocar. Ó. Ela tá sem miolo, né? Se você quiser colocar miolo, vai ficar assim. Né? Cadê? Assim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Visto essas três pontas aqui. Uma, duas, três, né? Então, você vai passar com o nylon daqui de cima até aqui embaixo. Tá? Então, vamos fazer isso agora. Primeiro, eu vou passar nessa daqui. Tiro aqui, ó. Já passou, não. Tá vendo? Já passou aqui, ó. Aí, enfia nessa que vai ficar no meio. Que é o miolo. Que eu quero colocar. Não é necessário, mas eu quero. Aí, vou pra terceira que tá aqui, ó. E coloco. Pronto. Vai sair aqui embaixo, ó. Aí, ficou essa aqui. Tá vendo? Ficou assim. Ó. Tá aqui. Então, é quando você vai fazer o miolo. Faz como eu já falei. Você vai passar o nylon. Vai colocar essa conta aqui no meio. Né? Uma opção. Vem com o fio de nylon. Vem com o fio de nylon e passa pelas três. Aqui, centrais. E depois, nessa borda de cá. Fio de nylon, dois, quatro, seis. E amarra aqui. Né? Depois, você vai continuar dando a volta com a outra ponta do fio do nylon. Pelo dois, quatro, seis. Termina aqui. Como agora eu terminei. Aí, agora, a gente vai dar o outro nó. Então, esse nylon, ele vai ficar aparecendo um pouquinho por aqui, ó. Na borda. Mas, como é transparente, não fica feio. Sabe? Então, fica uma coisa com acabamento legal. Aí, agora, é só vir aqui dar um nó. E aí, agora, é só vir aqui. E aí, agora, é só vir aqui.